Abertura Vamos, andando! Mais depressa! Tudo para o Texas Vamos, vamos! Vamos, depressa! Andando! Vamos com isso! Andando! Vamos logo! Vamos, depressa! Vamos ver se conseguimos encontrar mais. Está sendo um pouco difícil de encontrar. Estamos fazendo o possível. Eu gostaria que procurasse. Nós já fizemos uma busca geral por aqui. Andei logo com isso! Por favor! Não! Por favor, não! Por favor! Vamos logo! Saia daí! Vamos! Andando! Vamos! Andando! Vamos! Andando logo! Vamos! Vamos! Vai fazer a gente se afogar! Troca! Vamos! Tira! Tira! Tira daqui! Tira isso daqui! Tira isso daqui! Cobra! Vamos! Tira! Pedro! Senhor Landry! Cuidado! Cuidado! É picado de cobra. Sr. Landry, ponha um pouco de fumo mascado nisso. Meu tio foi picado por uma cobra venenosa lá no Tennessee e nós sangramos e pusemos suco de tabaco e depois chupamos o veneno. Voltem para a fila. Vamos. Ele não vai se mexer. Não vai se mexer. Bill? O senhor nem vai tentar salvá-lo. Senhor, eu posso chupar o veneno. Sr. Landry. Cala sua boca. Vamos, já chega. De volta para a fila. Vamos. Vamos. Calma. Seu assassino maldito. Por que ele fez isso? Ah, meu Deus. Vamos. Vocês dois. Vamos embora, mexam-se. Vamos embora. A questão de se ter liberdade é que é muito fácil se ter isso como certo. Até que alguém atire de você. Saí do Tennessee porque lá não tinha mais nada para mim e fui para New Orleans. Outros foram para o território do México. Texas. Eles chamavam a si mesmos de texanos. Eles chamavam a si mesmos de texanos. Uns queriam recomeçar a vida. Outros pensavam em fazer fortuna. Alguns queriam era uma boa briga. Mas todos eles esperavam ser livres. Um general chamado Santa Ana era presidente do México e líder do exército. Ninguém era mais cruel do que ele. Jurou que impediria a luta pela independência. Sam Houston era inimigo mortal de Santa Ana. Teve que formar um exército com homens que odiavam receber ordens. Jim Bowie era uma lenda. Tinha um verme no peito por causa da doença, mas ainda assim lutava mais que cinco homens. Pendurado naquela gaiola, jamais podia adivinhar que nossos caminhos se cruzariam. Tinha um exército com homens. Esses franceses são violentos. Ouvi dizer que estiveram numa prisão em algum lugar da América do Sul. Tão ruim que os homens cortam as próprias gargantas a camíndula. Chama-se Ilha do Diabo. Tom, mas segue isso. Vai ficar bom de novo. Da manhã, seu corpo não vai mais lembrar daquela gaiola. Mas você tem que desistir de ficar contra os irmãos Landry. São ruins como cobras. E aquele almofadinha vende arma para os mexicanos. Eles se esmagam como se fossem uma mosca. O que é com você? Não se deixa o homem morrer daquele jeito. Regras comuns não têm nada a ver com esse lugar. Muito bem. Alison Holland, pra fora. Landry quer vocês. Tem uma carroça presa na lama da margem a meio quilômetro descendo o rio. O senhor Landry quer logo essa carroça desatolada e não vou desapontá-lo. O senhor Landry quer vocês. O senhor Landry quer vocês. Valente uma coisa com todo esse peso. Balance isso pra cima, pra longe de mim. Dá um pouco de impulso. Nossa! Droga! Ele vai atirar! Pegue as algemas, eu não consigo segurá-lo. O tiro foi na barriga, não foi? Não sei. A barra ainda está aí dentro, mas não está fundo. Segure aqui com a mão. Aperte com força. Somos homens mortos agora. É bom se mandar para o Mississipi. Se a gente topar com você de novo e se der um pio para além, eu te destripo como um peixe. Pode ficar de pé? Eu precisava matá-lo. Não seja burro, garoto. Vamos! Vamos! Tragam os prisioneiros para fora! Põe os prisioneiros em fila! Vamos! Mexam-se! Andem! Eu vou pegá-los. E você vai me ajudar. Eu não tinha ideia para onde estávamos indo. Mas sabia que Landry nos perseguiria como cães. Hugh achou que podíamos nos juntar aos texanos voluntários, nos esconder no exército. Eu não tinha nada a ver com a guerra, mas era isso ou sermos presos pelos franceses. E eu não ia voltar para aquela gaiola. Então, Hugh me contou que Houston prometeu para cada homem que lutasse com ele 260 hectares de terra quando tudo terminasse. Claro, isso presumindo que todos os texanos continuassem vivos até lá. Imaginei que aquela terra valesse o risco. E, como Hugh disse, tudo o que tínhamos a fazer era derrotar todo o exército do Chico. Ah, roubou cavalos do exército. Os rapazes de Andy Jackson sempre encontram mais. Os soldados estavam bêbados e eu agarrei esses aí. Tem algumas lojas por perto e eu só precisei me servir. O velho Sam Coat sabia o que fazia quando inventou essa arma. Dispara cinco tiros tão rápido quanto você levantou o cão. Eu não posso continuar, Hugh. Pode sim. Mas agora você vai beber. E isso vai doer um pouco. Vamos ficar aqui por uns dias até você poder montar. Estadio mexicano do Texas. Sabe o que me curou de trabalhar para viver? Mineração. Embaixo da terra. O trabalho mais sujo que um homem pode ter. É, você já me disse. Umas cinco vezes. Provavelmente, Choctaws. O que significa que teremos comida e lugar para passar a noite. Eu não vou comer com nenhum selvagem. Não quero nada com eles. Escuta, não há nada mais selvagem do que o homem branco. São cavalos demais para esse grupo. Tem a impressão de que vamos ter a companhia de ladrões. Queremos negociar. Foram comprados na Louisiana. Soldados não vendem cavalo. Onde conseguiu? No mesmo lugar, onde conseguiu os seus. Nós lhe daremos um cavalo por comida e uma arma com pólvora e chumbo. Venha. Vamos fumar. Não, não. Viemos regatear. Queremos comida e arma. Espere aqui fora. Enquanto você negocia o meu cavalo? Só um homem entra. Garoto fica. Não passa. É fora daqui. O que foi que aquele ladrão deu pelo meu cavalo? Não foi exatamente pelo seu cavalo. Bom, pelo que você o trocou? Ah, eu estou surpreso que ainda esteja com suas calças. Carl? Não. Deixei ele ficar com os dois cavalos. Você o quê? Não podemos cavagar pelo Texas com marcas roubadas. Sabe como é? Ele nos deu uma de suas tendas. Toda a comida que quisermos. E podemos ficar o tempo que precisamos. Não está me parecendo uma troca. Ele me empurrou aquela mulher Tonkawa para cozinhar e para carregar para nós. Devia imaginar. Essa aí é sana. Iron Jack disse que ela foi roubada por alguns mexicanos. Eles trocaram ela por dois cavalos. Dê a ele uma das tigelas. Ele não come carne de viado desde que serve na prisão. Tem certeza que quer isso na nossa tenda esta noite? Vamos tratá-la melhor do que os Chuck Toll fariam, e ela sabe disso. Não há nada pior do que ser uma mulher prisioneira de outros discosso. De qualquer maneira, vou dormir com a minha faca. Eu pretendo dormir com outra coisa. Isso aqui não parece com carne de viado. Eles misturam carne de cachorro para variar. Eu devia imaginar. Dá-me fora daqui! Não posso comer com você me encarando assim. Não precisava fazer isso. Eu já disse que não gosto de índio. Você não tem idade para ter lutado com qualquer um deles. Eu tenho idade suficiente para lembrar de voltar para casa e encontrar nossa cabana queimada até o chão. Meus pais estendidos no cercado dos cavalos. Sem os cabelos. E os porcos comendo suas entranhas. O xerife disse que provavelmente alguns chownis bêbados. Isso foi no Tennessee, rapaz. Estamos no Texas agora. Índias diferentes. São diferentes. Mas não para mim. Amém. Hum, surpresa. Tenho uma surpresa pra você. Fique calmo. Fique calmo que não vai levar nenhum minuto. Ei, ei! Já chega de bater nele! Já chega! Já chega! Ele esteve na cadeia e não viu uma mulher há cinco anos. Não fala nada pra essa mulher maluca. Eu só queria me divertir um pouco. Os homens... Os homens que me roubaram... Eles... Não gostamos deles. Os homens... Os homens... Os homens... O que estão fazendo aqui? Traga um Iron Jacks! Estou desconfiada que fazem esses índios roubarem cavalos pra eles. E o que conseguem? Onde estão os homens? 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 Não sou estúpido. Eles roubaram do exército. Ele quer saber o que fazemos aqui e quem matamos para conseguir os cavalos. Diz que roubamos do exército. Diga que trouxemos esses cavalos da Louisiana. E o que fizemos então não é dar conta dele. Estábamos em Louisiana e os ganamos em um jogo de cartas com um sargento borracho. Romero! Os cavalos! Desculpe, teniente. É um pobre garoto ignorante. O que ele disse? Que você é um rapaz ignorante do interior e um pouco ruim da cabeça. Não é culpa sua ter a cabeça louca. Diz a ele que você sente muito, não é? Não é verdade? Desculpe. Ele é precedente e nos espera com os cavalos. Está bem. Já que tinham tão poucos cavalos para nós no mês passado, levarei todos, menos seis. Vamos! 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 Não deixe escapar! Vamos! Vamos! Não deixe escapar! Vamos! 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 Andem logo! Dê-lhes um pouco de água. Sim, Tenente. Sr. Landry, que prazer inesperado. Salud, Tenente. Eu gostaria de me encontrar com o presidente. Aaron Jacket quer ser vingado dos mexicanos hoje. Quer roubar todos os cavalos de volta e os outros que levaram além desses. E disse que iríamos junto? É isso mesmo. Nós ajudamos ele e conseguimos seis bons cavalos por aqueles que roubamos. Eu vou com vocês. Não vão me impedir. Eu dou uma coisa. Rifle. Bala de metal. Pólvora. Eu o escondi. Ora, o que temos aqui? Uma Kentucky? Ouvi dizer que David Crockett pode acertar os olhos de um peru a cem metros com uma dessas. Nós ficamos com o rifle. O diabo que fico. Você usa faca nos mexicanos. Não é como falar com a minha avó morta. Vocês façam o que bem entenderem com seus sentinelas. Nós vamos amarrar os nossos. Assim eles não escapam. E vamos andando. Vamos, Cabo. Vamos contá-los. Está bem. Vamos de direito. Vamos colocar todos juntos? Vamos ver se a lenha não queima toda de uma vez. Você fica com os cavalos. Vamos chegar perto dos sentinelas. E que ninguém se mexa até escutar os índios. Achei que íamos acabar com todos de uma vez. Eu falei isso para eles. Esses índios só fazem confusão. Eles que se virem. Nós vamos ficar por perto para ver o que acontece. Não, amigo. Eu deixei chorando em Matamorros. Desgraçado. Ah, malditos rinhões. O que aconteceu? Muita água, não é? Vamos lá. Anda. Cara, para baixo. Por favor, senhor. Não nos mate. Por favor. Por favor. Por favor. Nós não fizemos nada. Não fizemos nada, senhor. Por favor. Não nos mate. Não, não. O que estão fazendo? Pelo amor de Deus. Não, não é da nossa conta. Já terminamos a nossa parte. Podemos levar os cavalos que trouxerem para nós. Não deixar mexicanos para a conta. Já temos os seis cavalos. E esses mexicanos vão ficar amarrados e isso é tudo. Tenha piedade, senhor. Nós vamos. E a minha vida, nós vamos. E a minha vida, nós vamos. E a minha vida é o dia. Vai, 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 vai! Tá vendo ele? Esse francês não sabe o que é desistido, é? Vamos! Parece ser um lugar tão bom para atravessar quanto qualquer outro. Rapaz, você mostra o caminho. 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 Rapaz! Acho que não te ensinaram a nadar no Kentucky. É, eu pretendia fazer isso. O que os índios fizeram a você que foi tão ruim? Do que você está falando? Você sabe do que eu falo. Seja lá o que tenham feito, não faz diferença agora. O que eles fizeram? Alguns cháunis bêbados mataram os meus pais lá no Tennessee. Quem são os cháunis? Não sabe mesmo, não sabe mesmo, não é? De qualquer forma, não faz diferença agora. Todos eles se foram. Tudo que me importa é ficar longe de Emily Landry, me juntar a Houston e conseguir meus 260 hectares. Hugh sabe o que fazer. Hugh sabe o que fazer. Hugh? Parece que lembro de uma época em que ele não sabia. Alguém me deu na cabeça dele com um pau de fogueira. não sabe nadar também. Não sabe nadar também. Vocês dois montem acampamento perto do rio. Eu vou à cidade levar os cavalos. Mas isso não faz nenhum sentido. Você ir para a cidade sozinho? Eu já negociava antes de você nascer. Eu não preciso de ajuda. Tá, mas vê se não troca os cavalos por uma garrafa de whisky ordinária. Eu vou ver se consigo manter a minha cabeça no lugar. Essa é a única camisa que eu tenho até o Hugh voltar com o outro. Como... Como aprendeu a falar a minha língua se... Foram os mexicanos que raptaram você? Os mexicanos não me tiraram... Dos toncauas. Foram americanos. Bem depois... Me deram os mexicanos por... Água mágica... E... Armas. Quando foi isso? Quatro... Anos. Muito tempo. Os americanos fizeram isso? Quatro... Anos. Muito tempo. Os americanos fizeram isso? Cantos... O... Vou falar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, senhor, não vimos viado nenhum. Estamos quase sem carne agora. Podem comer o que sobra do nosso café e um pouco de shark. Não temos mais nada. Rapazes. Para onde estão indo? Por que quero saber? Imaginei que estivessem indo para San Antonio. Quem sabe podíamos seguir junto? Me parece que andaram tirando alguns escapos. Fomos atacados por Comanches há um tempo. Eles ficam loucos quando você mata os búfalos. Estamos tratando de montar agora, moço. Pode vir conosco se quiser. Nós planejamos acampar cedo. Meu companheiro está com uma bolha no traseiro. Eu não posso deixar ele ir muito longe num dia só. Bem, então podemos nos reunir antes de escurecer. Amém. 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 Vamos lá. Muito bem, garoto. Deixa pra lá. Acabou. Pode pensar no que ele tinha em mente pra nós? Deixar a Sana sozinha. Você está sozinho, então é melhor dizer por que estava seguindo a gente. Iamos matar vocês, pegar os suprimentos e os animais. O homem que seu parceiro matou queria a Índia pra ele. Acho que devemos tirar isso dele, a maneira índia. O que me diz, Sana? Ele fala. Diga adeus a isso pra sempre. Tá bom, tá bom, tá bom. Um francês chamado Emile Landry ofereceu 200 dólares por vocês dois. Onde você veio, francês? No salão de San Felipe, a 30 quilômetros daqui. Quando? Antes de ontem. Era pra gente conservar as cabeças em salmoura num jarro e entregar pra ele assim. Era com esse desgraçado que achou que eu estava sendo cruel? O que vamos fazer com ele? Mata ele. Ela está certa. Ele sabe quem nós somos e onde estamos. Não, atire! Eu disse o que queriam saber. Essa matança tem que acabar. Eu tenho metade dos votos aqui. Onde foi que você conseguiu a sua orelha preta aqui pendurada no pescoço? Eu tirei de um índio com manche. Ele mente. Ele não podia matar um com manche. Tá bem. Eu tirei de uma índia nojenta que carregava pra nós. Eu acho que escapei muito pouco quando ela veio pra cima da minha cabeça com aquele pau. Eu acho que é um índio com a minha cabeça com a minha cabeça com a minha cabeça com a minha cabeça. Eu acho que é um índio com a minha cabeça com a minha cabeça com a minha cabeça. Eu acho que é um índio com a minha cabeça. Não, não. 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 não. Não, 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 não. não. Não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. A ajuda não vai vir Mas ninguém quis se render E eles não se renderam Você precisa entender isso Santa Ana me poupou Ele me deu isso Para o General Houston Madame E Jim Bowie? Ele está na enfermaria Ele está na enfermaria É melhor ir, moça Hyuk O General vai querer saber o que houve aqui Olha o que fizeram, meu amigo Ele está na enfermaria 188 homens se foram Crockett Bowie Senhora Dixon, por favor, vá com o Tenente Burnet Ele acomodará o mais confortável possível Acho melhor que viaje conosco Santa Ana diz que perdoará todo texano que depuser sua arma Caso contrário, teremos o mesmo que estiveram lá no Álamo Vamos nos retirar para o leste Senhor Então como vamos advertir? Quando o que houve no Álamo cruzar a fronteira do Texas Mais patriotas, mais patriotas vão se juntar a nós pelo caminho Vamos precisar de todos os homens que conseguirmos Escolha o lugar e levante o acampamento Quero que vocês três vigiem Santa Ana Quando encontrarem venham, reunirem-se a nós Conto com vocês O general os levou para o leste Continuaram seguindo por três semanas, não importando o tempo Era exaustivo Mas o general estava certo Mais homens se juntaram pelo caminho Os texanos não estavam acostumados a andar Detestavam não saber quando iam parar e lutar Enquanto isso, Hugh, Death e eu tivemos sorte Olha só os malditos Eu ouvi dizer que Santa Ana deve ser só um tipo de figurão militar Ele está com seus homens bloqueados nos dois lados do pântano Todos eles tendo que atacar passando por aquela ponte minúscula Se quiserem atravessar o rio Contei 15 carroças A maioria parece ser munição Eu não vi, mas uma das peças de campanha lá parece ser uma de 5 quilos Alguns das infantarias são zapadores O que significa que provavelmente é o mesmo grupo que matou todo mundo no Alan Ah, agora eu vejo uma boa razão para o general não estar alerta Ele tem uma bela senhorita lá com ele É por isso que ele anda seriamente entretido Olha só aquilo A direita da tenda de comando Achei que eu já tivesse desistido Bom, pelo menos agora podemos matá-lo sem sermos enforcados Como vê, general, ele praticamente colocou os homens numa caixa Se tivéssemos uma peça de campanha teríamos metralhado todo o acampamento É, mas viva Santana Nós os vimos, sim senhor Parecia bastante relaxado também Precisamos nos pôr a caminho agora mesmo Quero alcançar essa floresta e estar em posição para atacar ao meio-dia de amanhã Entendi que fizeram um pouco de mineração no Kentucky Sabe lidar com explosivos? Sim, sim senhor Muito bom, quero que você e Sano façam aquela ponta explodir Assim não poderão escapar Claro Cavalheiros Finalmente chegou a nossa hora A três quilômetros daqui está o usurpador e mil e quinhentos soldados Bem, eles excedem o nosso número em dois para um Mas nunca foram atacados antes e não espero que façamos isso agora São três horas Eles estão fazendo a siesta E nosso ataque os pegará desprevenidos Cada um de vocês sabe o que acontecerá se não formos vitoriosos hoje O inimigo alcançará o leste do Texas e devastará as colônias Eles não podem sair do acampamento Pense no destino de seus entes queridos se não tivermos sucesso esta tarde Se tem alguma dúvida do que devemos fazer Deve se lembrar do álamo Deixe que esteja o seu brado Deixe que esteja o seu brado Deixe que esteja o seu brado Lembre-se do álamo Lembre-se do álamo Lembre-se do álamo Vamos lá, vamos lá, mantém seus postos. Mais um pouco, mais um pouco. Vamos depressa. Voltar, voltar em posição aí. Linha de frente. Vamos, vamos, vamos posicionar o canhão. Tomem suas posições. Esperem. Observem o general. Observem o general. Vamos em frente. Muito bem, vamos, vamos. Força. Mais um pouco. Mais, mais forte. Força. Ah, já não sei. Atá prazer. Água. Música 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 Inimigos! Soldados texanos! Soldados texanos! Que você saia! Que você saia! Que você saia! Teniente! Teniente, senhor presidente! Corta, corta! Vamos, vamos! Já vei que isso, rapazes! Oi, acordar, acordar! Senhor presidente, vamos! Mantenha os seus postos! Vamos, vamos! Prontos! Senhor, estamos de toda parte! Apontar! Em posição! Vamos, vamos! Para passar à frente! Fogo! Agora! Agora! Compañía B, aposto! Apontar! Fogo! E freita, marcha! Senhor presidente, precisa ir, sustenta o balde, está tudo perdido Vamos! Vamos! Matem os texanos! Matem os texanos! Vamos! Vamos! Ya! Ya! Hey, Reggie! Ya! Comis! Takm! Takm! Hey! Abertura 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 O general foi atingido! Consiga o outro cavalo! Vamos! Vamos! Vamos lá! Estava demorando muito. Agora, vocês vão pagar pela morte do meu irmão. Não conseguem se pagar pela morte do seu direito. Quase o dinheiro tal! Ca está! Inclah! Seiga petróleo. Col enquivo. E aí? Hild? Você está bem? Ei! Ei! Diga a Rilson que conseguimos! Não se entreguem! A batalha é nossa! A batalha é nossa! Lembrem do Âlabo! A batalha é nossa! Eles a chamaram de a Batalha de San Jacinto. Durou dezoito minutos. Seiscentos e trinta soldados mexicanos morreram... ...e levamos outros setecentos ou mais como prisioneiros. Perdemos nove homens e trinta foram feridos. Pensamos que Santa Ana tivesse fugido. Isso significava que não tinha realmente terminado. Mas no dia seguinte, dois rapazes saíram para caçar um viado e voltaram... ...com o presidente. Vamos andando! Estava escondido no meio de um taquarau, fingindo ser um camponês. Que maldito! Desgraçado! Silêncio! Silêncio para o general! Silêncio! Ninguém tocará nesse homem. Ele será tratado com o devido respeito... ...como presidente do seu país e como líder do exército mexicano. General Santa Ana, em nome da República do Texas... ...eu aceitarei sua rendição. Vamos lá. O general aceitou sua rendição. E eu aceitei meus 260 vitórias. É daqui que eu vou em direção ao norte. E se vem pensando, e quero que fique com isso, vai ajudá-la a lembrar do que fizemos forte. Isso é o tipo de coisa que se deve fazer dentro de casa. E eu vou fazer isso. Adeus, amigo. Se um dia passar pelo meu caminho, venha me ver. Você será bem-vindo. Eu irei, Hugh. Hugh tinha ouvido falar num rio do Colorado chamado Plath. Onde um homem podia peneirar pepitas de ouro tão grandes quanto um dente de alça. Ele estava cansado de lutar e fugir. Ele só queria um pouco de paz. E eu também sabia para onde estava ainda. Presidente do Colorado. Amém. 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 Amém.